Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e muito, 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 muito boa noite para quem é da noite. Cláudio Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Gostaram, gente? Meu novo chapéu. Esse aqui é o chapéu de abertura agora. Sempre que eu abri um vídeozinho, vou abrir com ele. Fiquei chique? Muito chique, não fiquei? Sou demais, eu sou. Turma, olha só, vamos que o tempo urge. O tempo está acelerado aqui comigo. O que eu fiz, gente? Olha só o que eu fiz. Olha só, que bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês, está do lado avesso. Olha, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É um batimão, só que é para você colocar ou no seu fogão, ou no seu armário, ou na sua geladeira. Tanto faz, gente. Pode botar onde você quiser, tá? Esse aqui está um pouquinho compridinho, mas pode ser menor. Aí o tamanho vai de acordo com o que vocês quiserem. Vocês sabem que eu não deixo nada fechado. Tudo tem jeito de expandir, tá? Aqui embaixo também, por exemplo, vocês podem botar uma faixa mais larga, né? Um enfeite mais cheio de fru, fru. Como diz meu filho, cheio de mimimi, né? Aqui mais tchan, tá? Aqui você pode botar também uma coisa mais valorosa. Isso aí é tudo com vocês, tá? Já falei para vocês. A imaginação de vocês, ó, é que pode levar vocês bem longe. Então, vamos ao material. Eu que interessa aqui o tempo hoje. Vamos lá. Bem, vou começar dando material para vocês. Só que vocês sabem, né? Conforme a coisa vai andando, pode ser que eu mude de ideia até o final, tá? Então, nós vamos precisar de tecido para pano de prato, tá? Não é saco, gente. É tecido para pano de prato, tá? Que você compra a metro em lojas de tecido ou que venda material de artesanato, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse tecido aqui, que é algodão, ele tem 47 de altura por 35 de largura. Aí vai da consciência de vocês, gente, da cabeça de vocês, tá? Vou usar bordado em inglês. Quer dizer, acho, né? Eu não sei lá se eu vou usar, mas teoricamente na minha cabeça, acho que vou usar. Né? Esses adesivos... Não é adesivo, não. Esses apliques aqui de pimenta, tá? E passa fita. Só que eu não sei se eu vou usar a fita preta ou a fita vermelha. E vocês estão se perguntando, preto ou vermelho? Parece que é flamenguista. É, eu sou flamengo, gente, mas deixa eu falar. Não, por quê? Porque o tecido que eu vou trabalhar é o tecidozinho de pimenta. Ó. Ah, agora vocês estão entendendo, né? Pra fazer a partezinha de cima, então eu vou fazer com essa pimentinha aqui de pimentinha. Por isso, as pimentinhas e a fita preta ou vermelha, que eu ainda não decidi. Até lá eu decido, tá? A parte de cima, ela mede 15 de altura, tá? Por 22 de comprimento. Tá? Essa partezinha aqui, ó. 15 de altura por 22 de comprimento. Você vai precisar de duas iguais, tá? Pano de prato, gente. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Pano de prato, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui umas pregas. As pregas tudo virado pra cá ou virado pra lá, tá, gente? Não pode ser uma pra cá e outra pra lá, não, tá? Ou pra um lado ou pro outro. Ó. Quantas pregas vão dar, eu não sei. De acordo com o tamanho que vocês queiram. Certo? Nós temos que cortar isso aqui, desse jeitinho aqui, gente, ó. Ó. Tá? Você pode botar aqui mais larguinho, menorzinho aqui. Aí é de acordo com você. Tá bom? Então, como é que a gente corta isso aqui? Aqui, pessoal. Só dobrar no meio. Ó. Dobrou no meio. Escolhe aqui uma altura aqui e corta aqui, ó. Ó. Reto. Ó. Viu? Já ficou do jeito que você queria, de um tamanho do outro. Sem problema nenhum. Certo? Ó. Dobrou no meio. E passou a tesoura. Cortou, né? Você vai fazer uma barrinha aqui embaixo e aqui, ó. Do mesmo tamanho. Tá? Do mesmo altura aqui. Tá? Faço uma costurinha. Pra ela ficar firme. Costurinha passada, tá? Já tá firme aqui. Essa partezinha aqui. Eu já tenho esse moldezinho aqui. Gente, é uma flechinha. Vocês fazem aí de cartolina. É... Qualquer tipo de papel durinho. E já deixa. Porque isso aqui serve pra você fazer um monte de tipo de fecho. Aqui, ó. Tá vendo? Fica já pra vocês fazerem isso aqui. Não tem bichete de cabeça, não. É simples. Pega uma folhinha retangular. Essa aqui tem... 5 centímetros de largura. Pega uma folha retangular. Tá? Dobra. Dobra ela no meio. E simplesmente faz uma pontinha. Pegou um pedacinho de tecido. Colocou aqui. Deixando sobrar margem aqui em cima, tá? Pega a canetinha. E marca. Pra isso aqui ficar mais durinho, gente. Pra não ficar só com a... Com a textura do tecido. O que que eu faço? Eu boto um pedacinho de entretela aqui. Pra... Deixar ele mais durinho. Ó. E você vai agora... Costurar na linha. Agora desvira. Ó. Agora dá uma batidinha no ferro. Pra entretela colar. Porque essa aqui é uma entretela de papel, tá, gente? Aqui, ó. Tá pronto. Agora voltamos pra nossa peçazinha. Vamos acertar aqui, pessoal. Pronto. Agora aqui, ó. Lado direito do tecido, de uma das partes. Tá? Nós vamos ver o meio aqui e o meio aqui, ó. Ó. Marcar aqui o meio. E o meio aqui. E vamos centralizá-la aqui, ó. Ó. Certinho aqui, ó. Tá? Agora vamos vir com a outra parte. Direito com direito. Ó. E vamos costurar a sua volta. Ó. Vamos costurar aqui, ó. Aqui não. Só em volta. Cortar os cantinhos. E desvirar. Ó. Se você quiser, pode botar uma entretela que vence também, tá? Isso aqui tem que vestir aqui, hein, pessoal? Ó. Tem que vir aqui, ó. Ó. Aí o que você vai fazer? Passar uma costura aqui. Ó. O que eu vou fazer? Em vez de passar aqui já a costura, eu vou botar o passa-fita aqui com a fitinha. Pra já... Pra já... Aí passa uma costura só. Vamos lá. Prontinho. Viu? E a linha atrás não aparece, tá? Porque é pretinha, não aparece. Agora vamos fazer a parte de baixo. Gente, quem quiser deixar assim, ó. Pode deixar. Tá? Quem não quiser fazer nada aqui, ó. Precisa fazer não. Só faz uma bainhazinha mais grossinha aqui embaixo. Aí... É bom que barateia o produto. Né? Não fica tão caro. Vamos colocar aqui agora o bordado inglês aqui embaixo. Com o passa-fita também. Sempre corta um pouquinho maior pra gente poder dar a entradinha aqui, tá, gente? Ó. Linha branca embaixo, hein, gente? Se não, botar linha vermelha embaixo dançou, hein? Ó. Agora faz a mesma coisa que você põe lá em cima. Dobra aqui a pontinha. Dobra aqui. Dobra tudo aqui pra dentro. Tá? E correr pro abraço. Aqui, pessoal. Passei. Agora eu resolvi colocar esses adesivos aqui, tá? Eles não tem permocolante. Então eu coloquei cola. Vou esperar secar. Ó. Aí vai dar esse charmezinho aqui, dessa pimentinha aqui, ó. Tá vendo? Com esse galhinho aqui, ó. Mais ou menos o que é aqui. Não tem um galhinho aqui, mas é bem parecido. Tá? Aí depois que colar aqui, a cola já estiver um pouquinho seca, eu vou passar o pontinho reto aqui, ó. Pra fixar bem. Tá? Aqui em vermelho e aqui em verde. Que aí não vai ter problema dele soltar. Agora, aqui em cima, é só colocar o botãozinho de tic-tac. O botãozinho de tic-tac. Vê aqui onde é que é o meiozinho aqui. E aqui, ó. E aqui, marca. Pronto. Quem quiser pode botar um velcro. Não tem problema. Eu acho o botão tic-tac mais fácil do que botar velcro. Aí, ó. Então, é isso, gente, ó. Só terminar aqui, mas já tá terminado mesmo. Rapidinho, viu? Vamos lá. Aí, você pode colocar em qualquer lugar que você queira, tá? Pode colocar na porta, é... Embaixo da pia. Você pode colocar no seu fogão. Você pode colocar no armário em cima da pia. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dá like. Quem não gostou, dá like também, tá? Se inscreva no meu canal aqui, ó. Não? Aqui. Se inscreva aqui no meu canal. Dá muito like. Não esquece, gente. Não esquece. De tocar o sininho pra vocês receberem tudo que eu posto, tá? É só clicar no sininho aí, que tudo que eu postar vai direto pra vocês. Lá a mensagem que tem vídeo novo da Ateliê Cláudio Velásico, ok? Se inscreva, compartilhe, dê like e qualquer coisa, deixa tudo escrito aí, tá? Aí embaixo aí que eu retorno pra vocês, ok? Então, é por hoje é só. Tô ficando por aqui. Um beijo lindo, um coração lindo. Mas eu, o de todos vocês, fui!